Eu estudei o corpo, né, tem muita coisa para fazer lá, mas acho que eu vou cozinhar. Mas eu comecei a fazer vídeo e vim aqui para a portaria para pegar o sinal da internet, fica mais fácil, né, carregar o vídeo. E o que acontece, né, falando sobre o seu antenor, ele começou a me ensinar a fazer trainera, né, na verdade eu me tornei um auxiliar de auxiliar, né, de carpinteiro naval, né, começou a me ensinar a cortar madeira, né, fazer um barco. E é uma paciência grande, muita paciência, bom. E aí como eu comecei naquela Baía da Guanabara, eu tinha um barco pequenininho, né, que bastam duas pessoas, né. Ali eu comecei a conhecer um mundo, né, que eu não conhecia. Aí eu comecei a ver a ardentia, né, quando sai a remar no mar e não tem lua, né, você está, parece que você está remando no céu, né, com as estrelas, né, porque você vai mexendo a água, né. Aí eu comecei, o homem já era um homem idoso, né, passou a vida inteira pescando, né, como se eu me ensinava, né, como é que se pesca no mar, né. Prendi que quando não tem lua, você pesca sardinha, né, você espera a lua sair. Comecei a sentir experiências, né, que eu não tinha tido, né, tanto os pessoais como os espirituais, né, assim, discutir a vida, né, discutir a parte espiritual da coisa. O cara sabia a bíblia de cor, por exemplo, né, e era super religioso. E eu comecei a aprender a jogar, tinha uma rede lá de cem braços, né, comecei a aprender a jogar, né, e aprender a ir no mar, jogar essa rede. Às vezes eu jogava, às vezes, bem cedo, né, lá pelas nove horas, ia lá recolher, né, pegar essa tainha. Aí tu vai descobrindo, né, que tem tainha que não cai na rede, tem tainha que encosta, ela sente a rede, ela encosta. Tem outras que pulam. Dizem que a tainha, depois que ela viu, viu a rede, e sabe o que é aquilo, ela não cai mais. Ela sempre dá um jeito de fugir. Mas teve um dia, que eu lancei a rede, e lá pelas nove horas da manhã, eu vi assim, tá vindo uma tempestade, né, vou lá recolher a rede. Fui lá, recolher a rede, e à medida que eu tava recolhendo a rede, naquela baía de Florianópolis, o mar começou a ficar revolto, né. E eu, né, tava acostumado a andar naquela baía lá, com as águas bem calmas, aí eu fiquei apavorado, esse barco aqui vai virar, eu vou morrer afogado. E o que que acontece, eu peguei, e olhei assim, onde é a praia mais próxima, e comecei a remar pra lá, apavorado, e pá, 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 remando pra lá. Quando eu cheguei na praia, que era uma praia pequenininha, né, o santo e novo tava lá, me esperando, eu digo assim, eu tava até observando. Tu não pode se apavorar com as tempestades, com as tempestades da vida. Tu tem que aprender a enfrentar essas tempestades. Coloca a proa na direção da tempestade e vai embora, porque eu vou te ensinar como é que se leva um barco. E ele botou, né, a proa na direção ao vento, e foi remando até lá, em casa. E a vida é uma grande, 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 santo e quando tiver, vier a tempestade, santo e novo, coloque a proa na direção da tempestade e vai embora, siga em frente. E passei a vida lembrando disso, dessa experiência. E passei a vida lembrando, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, conheço, ensinamento. Eu cresci com isso. E passei a vida lembrando disso. E, provavelmente, eu vou encontrar, no futuro, outros antenores. Outros antenores. Porque tem muita gente boa nesse mundo. Muita gente boa. Colocar a proa em direção da tempestade. E não se apavorar.